E três, se ele chegou a tocar, você disse sim ou não? Posso dividir a pergunta? Eu falei que terão duas, mas vai por três retentes. Vamos lá. Primeira coisa é a seguinte, ser considerado para ser CEO do Vasco, para mim, é uma grande honra. Quer dizer, eu estou aqui, seria para mim a maior realização da minha vida profissional e pessoal. Então, deixando isso claro, quer dizer, seria para mim não só o emprego dos sonhos, mas seria a realização de um sonho maior, né? Hoje não poderia, porque sou conselheiro do clube, então não daria para isso acontecer. Então, seria muito ruim que eu usasse minha posição como conselheiro para fazer um movimento desse. Não faria, de forma alguma. No futuro, se acontecer, você toparia? Claro que sim. Ah, Júlio, se o telefone tocar novamente e te convidarem para vir como conselheiro, como CEO do clube, para tocar safra, você toparia? Lógico que eu toparia. Primeiro que eu sou apaixonado por futebol. Então, tocar qualquer clube de futebol já seria, por si só, uma coisa prazerosa, uma coisa interessante, muito profissional. E o Vasco, pelo desafio que tem hoje, né? Para a situação desafiadora que tem, e pelo ser o meu clube de coração, pô, seria ainda maior, mais ainda, né? Eu sempre falei, inclusive, com o Lúcio, que entrou aí para ser o CEO do clube, é um cara que eu conheço. Eu disse para ele, eu falei, cara, é a oportunidade da vida. Você tem a chance de se realizar, pessoal e profissionalmente, fazer um puta trabalho, ou tem a chance de se explodir. Então, assim, aproveite essa oportunidade. Porque, cara, o papai do céu bota essas oportunidades pouquíssimas vezes na vida de uma pessoa. Entendeu? Então, acho que tem tudo, do ponto de vista técnico, tem tudo para fazer um bom trabalho. Minha visão é essa, entendeu? Então, eu ficaria muito feliz se um dia, podendo, não estando em uma situação conflitante como hoje, se fosse considerado, novamente, se o telefone tocasse, eu teria o maior prazer do mundo para isso. Mas o telefone, então, não tocou por conta dessa situação? Sim, sim, por conta da situação. Não tocou? Não tocou, não tocou. O pessoal está perguntando aqui. Não tocou. O meu WhatsApp já... Houve sondagem indireta, mas não tocou para mim porque houve esse entendimento. Ah, mas então teve uma sondagem indireta, assim, se você poderia assumir, se você tinha interesse. Sondagem, mas eu não tinha condição de fazer porque eu tenho conflito, né? Então, não dá para acontecer. E tem... A quarentena é para conselheiros também? Para conselheiros também. Há quanto tempo de quarentena? Não sei como ficou, cara. Sinceramente, não me lembro. Se eles foram cinco anos, seis meses, não me lembro. Já não me lembro. Então, você discutiu tanto que eu não me lembro. E na hora de você mandar... Ah, agora eu vou te perturbar. Na hora de você mandar uma mensagem para o Lúcio, você pediu um camisa nova de presente? Não, eu liguei para ele. Na hora de você ligou para ele, você falou assim, um reforça aqui, outro aí, você deu essa cobrada. Eu adoro que pediu, cara, agora destrava esse dinheiro aí, pô. E bota o camisa nova para a gente para ganhar esse campeonato. Ele está imbuído, ele é vascaíno para caramba. Sabe qual é a grande vantagem? É que é um vascaíno, cara, que está ali. E, assim, vascaíno é um torcedor mesmo. O cara é como a gente, entendeu? Não é um torcedor afastado, distante. Não, é um torcedor de coração, que quer o melhor. Por isso que eu acho que a gente precisa apoiar o cara a fazer um bom trabalho. Porque, assim, nesse momento, ninguém pode dizer que o Vasco não está na mão de vascaíno. Está na mão de vascaíno, realmente, entendeu? Então, assim, pô, se o cara fizer um bom trabalho, ganhamos todos, né? O Vasco ganhamos nós como agente de polícia. Porque o resultado, galera, vou dizer o seguinte para vocês. O resultado ruim do clube só atende a quem gosta do caos. Tem uma galera que vive do caos. O caos beneficia uma galera. O caos faz com que uma galera que está ali, que estava morta, com farofa, volte a ganhar espaço de novo. Porque só vive e só sobrevive do caos no clube. O caos não nos interessa. O caos não me interessa no clube. Eu quero o clube bem. Para mim, quanto melhor o clube, melhor para mim. Inclusive, para brigar pela gestão. Porque eu vou querer, quanto melhor, melhor para mim, no futuro, poder melhorar o clube. Agora, o caos não interessa aos vascaínos, mas interessa a uma galera que nasceu das cinzas, renasceu das cinzas na política aí do clube. Estava morta. Porque viu o caos, aí torce contra. Quanto melhor, quanto pior, melhor para essa galera. E eu torço porque o Vasco tem sempre melhor. Quero sucesso a 777. Quero sucesso do Vasco. Quero sucesso do Lúcio. Quero ver o Vasco campeão, pô. Quero ver se o Sáfio explodir de ganhar dinheiro. Não tem nada contra ganhar dinheiro. Quero ver a 777 explodindo de ganhar dinheiro em Miami. Porque nós ganharemos 30% desse dinheiro, como o Vasco. Está ótimo, pô. Não tem nada de errado, entendeu? Então, assim, a minha torcida e a minha vontade e o meu esforço hoje, enquanto Júlio Branche, é que esse entendimento de que é preciso colaborar de uma forma genuína para que as coisas funcionem e a gente abandone a política velha, como foi feita até agora, né? A política velha foi importante para o momento do clube, que eu contei até aqui. Eu contei aqui uma história que essa política se fazia importante. Ela hoje é inócua, galera. Não faz sentido nenhum usar os mesmos métodos de 2020, 2017, 2014, 2012. Não faz sentido mais. Não faz sentido. A gente precisa evoluir, porque todo o contexto mudou, todo o cenário mudou, toda a forma de lidar com o clube mudou. Então, quem vier aí vendendo caos para você, cara, desconfie, porque esse caos vai jogar o clube no caos absoluto. E aí, num caos de SAF, é caos, é queda sem paraquedas. Tem N exemplos no mundo sobre isso. Clubes que caíram para a Série D, lá para baixo, ficaram sem liga, fora da liga, por briga de sócio, nesse modelo. Então, assim, uma confusão, uma briga jurídica, nesse modelo de SAF, não é a briga jurídica de dentro do clube, não. Cavalier entre ali a galerinha ali do clube e tal, não. Não é essa briga. Então, o caos não nos interessa. Nos interessa, sim, cobrar da 777 o que foi prometido, cobrar da 777 quem entregue o que vem aqui entregar, ou saia, ou busca outro sócio, ou vamos buscar outro sócio do mercado. Agora, quem entregue o que foi prometido no contrato. E acabou esse corte? Então, calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário, e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no arroba Fora do Jogo Cash em todas as redes sociais, mas, pelo visto, estão expulsando. Então, vai, me ajuda aí.